Música Paga de esquerda pros amigos da Bakun Eu vou gente boa, deixa eu ser, não vou ler Tô de antifascista pra dizer que é cool Minguinho é racista, mas o que posso fazer? Essa galera aí não entende que é piado Eu na real sou um cara muito bom Todo mundo tem que ter oportunidade Cê fala que é foda quando vem desigualdade Libera o filho da puta Eu quero te ver sofrer Libera o filho da puta Eu quero te ver morrer Pobre, vou ter ruído, eu tô acredito na roda Mundo muito chato, não dá mais uma secursão O grupo dos chegados, piada ou fome Fim fazendo pau de político centrão Porque essa galera aí precisa queimar homens Não, a polícia fez o trabalho dela Os seus policiais são muito parecidos O mundo seria melhor se vocês sumissem Libera o filho da puta Eu quero te ver sofrer Libera o filho da puta Eu quero te ver morrer